É muito difícil saber ao certo quando a medicina foi fundada. Lá na Idade da Pedra, quando o homem coletor precisava de cuidados, já existia um médio. E para entender a medicina, que tal falarmos dos ilustres médicos que dedicaram sua vida e conhecimento para desenvolvê-lo? Para você que gosta de vídeos assim, deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe seu comentário abaixo. Hoje vamos mostrar para você os 5 médicos ilustres dos primórdios da medicina. Imhotep Os egípcios desenvolveram técnicas cirúrgicas e a mumificação fazia parte do ritual de morte. O primeiro médico da história foi um polímata egípcio. Seu nome significa aquele que vem em paz. Imhotep também foi arquiteto, poeta, filósofo, engenheiro, astrônomo, chanceler, sacerdote. Foi um dos poucos mortais que teve uma estátua na posição de um faraó. Em seu nome foram erguidos templos e também foi reverenciado como um deus. Hipócrates Considerado como o pai da medicina, o grego Hipócrates descendia de uma família de médicos. Sua teoria dos humores permaneceu como base da medicina por muitos séculos. Buscava o equilíbrio que conduzia à saúde e, consequentemente, o desequilíbrio conduzia à doença. Sua obra dos ares, águas e lugares mostra a interferência do ambiente no conceito saúde-doença. O juramento de Hipócrates sobreviveu e seu legado ético perdura até os dias de hoje na formação de todos os médicos. Galeno Cláudio Galeno começou sua carreira em Pérgamo, no Império Romano. Atuou no Coliseu, nas arenas dos gladiadores. Fez importantes descobertas relacionadas ao sistema circulatório que só foram revistas durante o Renascimento. Seu tratado de medicina foi o livro que permaneceu por mais tempo como a Bíblia de todos os médicos. Avicena O maior médico do mundo medieval foi Avicena, que viveu por volta do ano 1000. Na Pérsia Antiga, o conhecimento floresceu sem a influência da Igreja Católica, e Avicena desenvolveu a filosofia junto com a medicina. Sua escola difundiu conhecimento a inúmeros barbeiros cirurgiões que buscavam a luz através da Rota da Seda, caminho que ligava a Europa à Ásia. Este sábio médico foi um dos primeiros a realizar a cirurgia de catarata e apendicectomia, muito antes dos conhecimentos sobre anestesia. Dominique Larri O cirurgião-chefe da Grande Armée, o exército francês comandado por Napoleão, foi decisivo na história da medicina de guerra. Ele desenvolveu a primeira ambulância contra ação animal para retirar os feridos do campo de batalha. Antes de Larri, os soldados feridos eram atendidos após o término das batalhas, e muitos morriam no local sem atendimento. Bom, estes foram alguns dos grandes médicos que deixaram sua contribuição na linha da história. Através destes ensinamentos e invenções, foi possível chegarmos aonde estamos hoje. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e também de deixar seu comentário aqui embaixo, para que a gente continue fazendo vídeos desta forma para você. Um abraço, até o próximo vídeo da Amy Doctors.